Música As dunas da Joaquina não são só lindas, também são um ponto turístico que movimenta o comércio da região, um lugar para relaxar, fazer acende-bord, mas elas são mais do que isso. Integra uma área de preservação permanente, o Parque Municipal da Lagoa da Conceição, além de serem um sítio tombado pelo município de Florianópolis. Agora, também são parte de um estudo sobre as áreas de dunas da ilha de Santa Catarina, conduzido pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC. Aqui dentro da Universidade, do ponto de vista acadêmico, nós estudamos processos e práticas que possam ajudar nesses processos de gestão costeira com base ecossistêmica, ou seja, levando em consideração os ecossistemas existentes, em especial na ilha de Santa Catarina, os serviços que esses ecossistemas provêm para o bem-estar humano e de toda a sociedade. O estudo analisou três áreas de dunas em Florianópolis, no Costão do Santinho, no Parque do Rio Vermelho e as famosas dunas da Joaquina. O trabalho durou dois anos e foi conduzido por uma equipe de quatro profissionais. A pesquisa busca analisar quais são os benefícios das áreas de dunas para a população do entorno e quais as ameaças que esses ecossistemas sofrem atualmente. Tratando dos campos de dunas no norte da ilha de Santa Catarina, como aqui do leste da ilha, as principais ameaças estão relacionadas a muita atividade recreacional, turística, pelo uso desenfreado. Isso é muito reflexo de uma falta de gestão desses ambientes. Nós temos também uma pressão relacionada a trânsito de carro, tanto no Parque Municipal das Dunas do Santinho quanto no Parque Estadual do Rio Vermelho. Caminhos que são feitos que cruzam o parque, isso acaba trazendo uma demanda também por segurança, pois há festas irregulares, há um uso que o poder público não consegue gerir essa situação e acabam ameaçando todos esses serviços culturais, abastecimento hídrico, paisagístico, etc., que as dunas oferecem para a sociedade. O impacto das pessoas se reflexo, por exemplo, no transporte de sedimento, lixo sólido, líquido também. Então, ali já tem uma dinâmica. Não todo ano ocorre, mas quando ocorre é bem potencializado. A pesquisa será apresentada em um evento que ocorre dos dias 3 a 7 de maio na UFSC, o GIAO, o segundo congresso ibero-americano de gestão integrada de áreas litorais. Ele reúne pesquisadores de toda a América Latina, Portugal e Espanha para discutir o uso que a população e o poder público fazem de praias, costas e manguezais. É um congresso bastante voltado para a gestão, o que não é muito comum. Muitas vezes a gente vê vários congressos de ecologia, de biologia, de geografia, de oceanografia que tratam da zona costeira, mas nesse congresso a gente quer trazer esse debate de como as políticas públicas e a academia podem ajudar na gestão da zona costeira. Então a gente deixa o nosso convite aos alunos, professores da Universidade Federal, à população, tanto de Florianópolis como todo o litoral catarinense, que venham participar desse congresso, o congresso ibero-americano, toda a América Latina e Espanha e Portugal estarão presentes conversando sobre esse tema que é de suma importância para a conservação dos espaços costeiros. Legenda Adriana Zanotto